O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS Certamente tem sido enriquecedor para todos, para percebermos como é que a Igreja funcionava lá atrás e que ensinamentos podemos perceber acerca de como a Igreja deve funcionar agora, conforme já dissemos ao longo das semanas. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro connosco. Olá, pastor. Seja bem-vindo. E vamos fazer uma oração para pedir a benção de Deus sobre o estudo de hoje. Faz favor, pastor. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhora, nós temos plena consciência de que sem Ti nada somos, nada valemos. Então queremos suplicar, Senhor, a orientação e a direção do Teu Santo Espírito para aquilo que nós iremos falar. Senhor, que ao estudarmos este livro maravilhoso de Atos DOS APÓSTOLOS, o Teu Espírito, sobretudo, Senhor, nos ajude a compreender que lições nós poderemos aprender, e certamente serão muitas, no passado, para o nosso benefício nos dias de hoje. Abençoa-nos, pois, esclarece as nossas mentes e dirija a nossa conversa. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, duas semanas atrás, nós falámos aqui acerca da história de Saulo e, posteriormente, de Paulo. falámos do incrível episódio de conversão que ele teve e dos seus primeiros tempos na Igreja, de como ele foi admitido, recebido na Igreja, o que foi uma mudança enorme naquilo que era a vida dele. Aliás, se pudermos resumir em duas ou três palavras, ele passou de perseguidor a perseguido, passou de crítico a missionário, não é? E, então, a lição 7, que é a lição desta semana, fala exatamente da primeira viagem missionária que ele teve, ou seja, do primeiro grande exemplo dessa grande obra missionária que Paulo tomou. Nesta fase, ele já está plenamente inserido na Igreja, como um dos seus destacados líderes, mas, se calhar, mais do que líder, missionário é uma palavra que descreve as ações de Paulo. Não sei se está de acordo com isso. Sim, claro. A palavra missionário, nós já estamos tão habituados a ela que, muitas vezes, não pensamos no seu significado etimológico. Missionário quer dizer aquele que tem uma missão, ou seja, que está imbuído, que está incumbido de uma missão. Bom, qual é a missão? A missão é simples, a missão é levar, portanto, o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, a todos aqueles que quiserem receber, ou que estão disponíveis, ou de coração disponível para receber essa mensagem. Portanto, Paulo, realmente, ele aqui agora, digamos, como nós dizemos na gíria portuguesa, põe as mãos na massa, ou seja, ele arregaça as mangas e lança-se completamente, portanto, com todo o fervor neste trabalho, ele vai fazer esta primeira grande viagem missionária, que, aliás, não será tão grande como as duas seguintes, não é? A segunda e a terceira viagens missionárias, mas, de qualquer modo, os impactos começam já a ser muito fortes. É verdade que, quando ele partiu para esta primeira viagem missionária, provavelmente, isso é um pequeno detalhe que o autor da lição da Escola Sabatina chama a atenção, provavelmente ele ainda não seria, ou seja, já era reconhecido pela Igreja, como disseste, e muito bem, isso está correto, mas ainda não tinha aquele, digamos, aquela aura, se assim posso utilizar este termo, que depois passou a ter. Por essa razão é que, no início do capítulo 13 de Atos, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele põe primeiro Barnabé, fala primeiro de Barnabé e só depois é que fala de Paulo. Posteriormente, mais tarde, ele começa a falar primeiro de Paulo. Portanto, o que quer dizer que Paulo provavelmente, aliás, desculpem, Barnabé seria o chefe da equipa, digamos assim. Portanto, aqui Paulo ainda tinha um papel que não era tão relevante, mas depois, ao verem os irmãos como Paulo se aplicava de todo o seu coração à obra do Evangelho, Paulo começou, naturalmente, a ganhar preeminência no tempo da Igreja Primitiva. A comissão evangélica, que está no final do livro de Mateus, diz que, finalmente, o Evangelho seria levado até aos confins da Terra. E, portanto, depois daquele centro mais próximo de Jerusalém e dos territórios, imediatamente ali ao lado, nós agora vemos, realmente, através do exemplo de Paulo, que, na verdade, o Evangelho iria a todos os confins. Porque hoje nós temos um mundo global, não é? Mas, naquele tempo, o mundo era o Médio Oriente e, depois, o que estava imediatamente ali, ao lado, até às terras da Europa, norte da África, um pouco mais para o Oriente também, mas não há muito mais do que isso. Não há muito mais do que isso. Portanto, quando nós vemos Paulo a viajar para aquilo que é hoje a Turquia, a Grécia, portanto, aquela zona do norte do mar Mediterrâneo, nós vemos que, pouco tempo depois da promessa ter sido dada, aí estava ela a ser executada, a ser cumprida. Ou seja, Paulo foi um dos primeiros grandes arautos para levar o Evangelho muito para além da zona de Israel, Palestina, Jerusalém, ali à volta. Aliás, no momento da conversão, o próprio Senhor disse exatamente isso. Portanto, em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, isto é uma mensagem que Deus estava a trazer, portanto, a Ananias, que era aquele irmão que estava, portanto, na igreja em Damasco, e diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, referindo-se a Saulo, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Perante os gentios. Portanto, Paulo vai ser o grande missionário entre os gentios. Ao passo que Pedro vai ter uma maior influência entre os judeus, Paulo, ao contrário, vai ter a sua principal influência sobre os gentios. E Paulo vai ser, não há a menor das dúvidas, vai ser um missionário extraordinário entre os gentios. Portanto, o mundo civilizado de então, eu prefiro usar esta expressão, qual era o mundo civilizado de então? Portanto, era todo o mundo que estava sob o domínio do Império Romano, que era uma vastíssima região territorial, não nos podemos esquecer, quer dizer, toda a Bacia Mediterrânea que estava sob o controle de Roma. E estamos a falar, quando eu falo da Bacia Mediterrânea, estou a falar de todos os países que envolvem o Mar Mediterrâneo, quer a norte do Mar Mediterrâneo, portanto, a Europa, quer a sul e a sul, sobretudo o norte de África, porque tirando aquela parte do norte de África que é habitável, depois entramos no deserto do Sára e aí já não interessava aos romanos. Portanto, só a parte que era comandada pelo Império Romano era a parte habitável do norte de África, porque se a parte do deserto fosse também habitável, certamente que eles também teriam chegado aí. Não chegaram porque não lhes interessava. Temos o caso de Filipe, que acabou por evangelizar um etíope e que depois terá levado o Evangelho para essa parte subsariana. Exatamente. Agora, não nos podemos esquecer que, para além deste mundo greco-romano, desta civilização, desta Bacia Mediterrânea que estava sob a influência do Império Romano, havia outros povos, mas que não tinham grande relevância, digamos, para a história de então. Já tínhamos os chineses, tínhamos os indianos, havia povos em África, mas aí, pronto, o que podemos dizer é que essas nações estavam no mais abjeto paganismo. Portanto, onde é que o Evangelho começa a ser pregado? O Evangelho começa a ser pregado em Israel. Porquê? Porque, reparem, é um fio condutor. Nós encontramos ao longo da história que os esforços missionários começam sempre por ser feitos entre as pessoas que têm maior luz. Onde é que começou a evangelização da Igreja Cristã? Em Israel, que era exatamente o povo que mais luz tinha. E depois, nesta primeira viagem missionária, que é o tema da lição desta semana, quando Paulo se dirige, por exemplo, de Antioquia, e podemos ver no mapa, por exemplo, podem ver agora no mapa que está à vossa frente, Nós temos aqui, portanto, Antioquia, portanto, na parte mais ou menos central deste mapa. Como podem ver, esta Antioquia aqui era uma cidade importante da Síria. Não confundir com uma outra Antioquia, que era a Antioquia da Pisídia, que foi mencionada na lição desta semana. Portanto, Antioquia tornou-se o grande centro evangelístico, a partir do qual Paulo vai iniciar as suas três viagens missionárias. E, portanto, aqui de Antioquia, Paulo dirige-se para uma cidade portuária, que era Celéucia. E daqui, para onde é que eles vão? Fazem uma viagem para o sudoeste, em direção à Ilha de Chipre, que pode aí ser vista. E então, eles chegam à cidade de Salamina. Depois de estarem em Salamina, eles atravessam toda a Ilha de Chipre e vão para Pafos, que era exatamente, portanto, a capital da Ilha de Chipre. Depois daí, eles fazem outra viagem marítima para Norte, um bocadinho Norte, Noroeste, e chegam, portanto, à cidade marítima de Atália. Daí dirigem-se para Perge, isto na Panfilia, e depois vão mais para Norte, para Antioquia. Esta Antioquia, portanto, é chamada Antioquia da Pisídia. Depois aí de Antioquia, como podem ver, na direção sudeste vão para a cidade de Icónio. De Icónio, depois vão um bocadinho para Sul-Sudoeste, para Listra. De Listra vão para Derbe, e depois de Derbe voltam atrás para Listra. De Listra para Icónio, Icónio-Antioquia. E depois fazem, portanto, estão a fazer o percurso inverso, até chegarem à Atália novamente. E de Atália agora apanham um barco direto para Seléucia, ou seja, já sem passar por Chipre, vão para Seléucia, e de Seléucia chegam à Antioquia. Portanto, esta foi a primeira viagem missionária de Paulo, mas Paulo, ao fazer esta primeira viagem missionária, quem eram os primeiros destinatários que ele procurava para fazer passar a mensagem do Evangelho? Era precisamente aos judeus. Não nos esqueçamos que os judeus, portanto, estavam espalhados por vários países, portanto, do mundo... Já como diáspora. Era exatamente, eram os judeus da diáspora, da dispersão, e, portanto, Paulo procura, em primeiro lugar, atingir os judeus. Porquê? Porque está consciente que os judeus, portanto, eram aqueles que mais luz tinham. Obviamente que eles tinham mais luz, mais conhecimento das Sagradas Escrituras, tinham os gentios, quaisquer que eles fossem. Agora... De uma forma simplista, podíamos dizer que bastava pregar o Messias, que tinha vindo, que tinha morrido, ressuscitado. Exatamente. Agora, por mais incrível que isso possa parecer, pois bem, aqueles que eram os que tinham mais luz, são, precisamente, os que mais oposição fazem à mensagem, à pregação de Paulo. E vão ser os gentios, que eram menos instruídos, menos conhecedores da Palavra de Deus, que vão ser aqueles que vão dar uma grande abertura, e, portanto, vão se converter em massa ao Evangelho. Depois, na história, nós encontramos também onde é que se deu a grande reforma protestante? A grande reforma protestante deu-se na Europa, que na altura era, de longe, o continente mais cristão. Aqui, cristão, tenho que pôr umas aspas. Mas, mesmo assim, podemos chamar a Europa de um continente cristão, porque os outros, os outros continentes... Então, aí é que não havia mesmo conhecimento nenhum do cristianismo. É verdade que o cristianismo estava pervertido aqui na Europa, mas, onde é que surgiu a grande reforma protestante? Precisamente, onde havia mais conhecimento do cristianismo. Portanto, entre o catolicismo europeu. Depois, mais tarde, quando vai haver aquele grande reavivimento adventista, no início do século, na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos, onde é que vai haver esse reavivimento? Precisamente, entre os protestantes. Onde o protestantismo era mais forte. Onde o protestantismo era mais forte, ou seja, entre aqueles que mais conhecimento da Palavra de Deus têm. Portanto, o que é que eu quero com isto dizer? Que o tal denominador comum é, primeiro, dar-se a mensagem àqueles que têm mais luz. Reparem que na própria estratégia evangelística que Jesus apresentou aos seus discípulos, é, serei as minhas testemunhas aonde? Onde é que devia começar? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Porquê? Em Jerusalém tinha sido a cidade que tinha testemunhado grande parte do ministério de Jesus e mais, a sua morte, ressurreição e ascensão. Portanto, foi aí que começou. E depois de Jerusalém estender-se-ia toda a Judeia. E depois daí é que passaria para a Samaria e depois da Samaria iria para os confins da Terra. Mas sempre dando prioridade àqueles que já tinham conhecimento, ou seja, os judeus, e depois daí é que se abria, então, a porta para os gentios. Posso deduzir que, dentro desse raciocínio, facilmente concluímos, fazemos a pergunta e damos a resposta, onde é que Deus vai, então, suscitar o último grande clamor, o alto clamor para a história? Dentro daquele povo que tem maior conhecimento. Tem mais. Exatamente. É isso mesmo. O pastor mencionou há pouco a cidade de Antioquia, na Síria. Talvez possamos dedicar agora aqui alguns minutos. porque, essencialmente, não só, mas essencialmente devido à perseguição que começou a ser feita contra a Igreja Cristã na cidade de Jerusalém, da parte dos líderes judaicos, essencialmente, eles tiveram que se dispersar um pouco, tiveram que se afastar um pouco. E ali, em Antioquia, encontraram um refúgio. E puderam-se organizar de uma forma mais livre, mais calma, mais tranquila, menos persecutória, do que em Jerusalém. Então, neste tempo em que Paulo faz, aliás, como vimos no mapa, até, neste tempo em que Paulo faz esta primeira viagem missionária, Antioquia da Síria já estava como um centro nevrálgico da Igreja Cristã, a partir do qual os missionários começaram a ser enviados. Exatamente. Aliás, aqui nos capítulos, nós estamos a estudar nesta semana, ou seja, da lição 7, aos capítulos 13 e 14, o livro de Atos. Então, logo aqui no início do capítulo 13, diz que havia na Igreja de Antioquia profetas e mestres. E depois menciona-os pelos nomes, Bernabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, aqui Sirene era uma cidade do norte de África, mas certamente que este homem tinha ido para a Antioquia, se calhar como estrangeiro, como imigrante, Manaém, com o laço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separaima agora Bernabé e Saulo, Portanto, Bernabé é o primeiro nome mencionado no versículo 1, Separaima agora Bernabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Cá está, Bernabé em primeiro lugar, Saulo em segundo. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É interessante que diz aqui o início do versículo 2, e servindo-os ao Senhor e jejuando. Ou seja, quando é que o convite veio da parte de Deus? Depois de ir à Igreja... Fazer uma preparação espiritual. Exatamente, ou seja, eles serviam ao Senhor, eles jejuavam, e qual é aqui a influência que o jejum tem? É uma influência positiva. O jejum ajuda-nos, e eu falo por experiência própria, muitas vezes a libertar a nossa mente. Porquê? Porque todos nós conhecemos esta experiência. Depois de fazermos uma boa refeição, não é o melhor momento para nós pensarmos e raciocionarmos. Porquê? Porque grande parte da nossa corrente sanguínea é dirigida para o estômago, para ajudar, portanto, na digestão, e, portanto, há menos afluxo sanguíneo ao cérebro. Aproveito, por exemplo, para dar aqui uma pequenina lição de fisiologia. Quando alguém, por exemplo, come muito à noite e vai deitar-se, há aqui um dilema que o nosso organismo tem que resolver. Qual é esse dilema? Ou manda o sangue para o estômago, ou o maior afluxo, o sangue está por todo o lado, por todo o corpo, obviamente, mas há o maior afluxo que é enviado para o estômago para ajudar no processo digestivo, então, se isso acontece, ou seja, se a digestão está em processo, o nosso coração não pode reduzir os batimentos cardíacos, ou seja, tem que continuar a trabalhar para alimentar aquele trabalho. Então, duas, uma, ou a pessoa faz o processo digestão, mas, nesse caso, não dorme bem, ou então, se dorme bem, não faz a digestão. Por isso é que uma coisa não combina com a outra. Portanto, qual é a função do jejum? A função do jejum é, estando nós mais libertos, digamos, da necessidade que o estômago tem de digerir alimentos, então, aí, o maior afluxo sanguíneo é levado ao nosso cérebro e aí há maior clareza, há maior compreensão, há maior acuidade mental para nós compreendermos determinados assuntos espirituais. E nós precisamos dessa acuidade mental, porque não esquecer que quando nós estamos a estudar a Palavra de Deus, nós estamos não apenas a desenvolver um exercício mental, mas também estamos envolvidos numa luta espiritual, porque o inimigo não quer que nós estudemos a Palavra de Deus. Ele vai fazer tudo para que a nossa mente se distraia e não se concentre naquilo que é importante. Então, para que nós tenhamos a maior capacidade mental, pois bem, o jejum liberta-nos e dá-nos mais força mental para nós compreendermos a Palavra de Deus. E como resultado da Igreja em Antioquia, estar a servir ao Senhor, inclusivamente passar por este processo, digamos, de, eu diria, de autodisciplina, portanto, aí o Senhor se revelou. E o Senhor, ao revelar-se, faz um chamado. E qual é esse chamado? Separaim agora Barnabé e Salo para a obra que os tenho chamado. E então, já depois do chamado, eles voltaram outra vez a dedicar-se ao Senhor, porque diz o versículo 3, Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os pediram. Ou seja, como é que a obra missionária, a partir de Antioquia, começou? Começou da melhor maneira. Que lição é que nós podemos retirar daqui para os nossos dias? Bom, a lição é mais do que óbvia. É que se nós queremos também receber um chamado do Senhor para uma grande obra missionária, que não podemos ter dúvida alguma, o Senhor nos quer a todos convocar, nós temos que ter uma preparação prévia. E essa preparação prévia passa por servir ao Senhor, passa por estudar a Sua Palavra, passa por nós termos momentos de jejum, ou seja, por toda uma entrega, e quando nós fazemos isso, podemos ter a certeza absoluta que o Senhor, a seu tempo, Ele nos chamará para essa obra. Estou aqui a pensar que não foi por acaso que antes desta Igreja começar o seu trabalho, eles se dedicaram a jejum e a oração no Aposento Alto. Estou aqui a pensar que não foi por acaso que antes de estar a entrar em ação para fazer a grande obra da sua vida, esteve três dias em geração a ela e a casa dela, as empregadas dela, e portanto é um padrão que acontece ao longo da Sagrada Escritura. É um denominador comum, é isso mesmo. Muito bem, pastor, depois de acontecer isso, de eles serem consagrados e dedicados para essa obra, o que já agora, e convém dizer isto, demonstra mais uma vez que a obra missionária não é uma obra isolada. Portanto, eles foram enviados pela Igreja, se foram recomendados pela Igreja, pelo grupo de crentes que ali estava, havia uma união de esforços entre eles, não havia alguém que dizia bom, eu agora acho que é melhor fazer assim, e eu vou fazer desta maneira. Não, os irmãos se reuniram para os abençoar, para os consagrar, e eles então partiram nessa viagem. Filipe, esse ponto não pode ser demasiadamente enfatizado. Falaste-lhe muito bem que não foi Barnabé e Sal que tomaram a iniciativa, olha, aqui vamos nós, e começaram a fazer trabalho missionário. Não, eles foram receber um chamado de Deus, um chamado divino, mas esse chamado veio por intermédio de quê? Por intermédio da Igreja. Ou seja, quando eles partiram para a sua obra missionária, partiram, encomendados à graça do Senhor, é verdade, sob a direção de Deus, é verdade, mas quem é que estava por detrás o mandamento falando a apoiar, a enviar, era a Igreja. Isto é muito importante. Ou seja, a Igreja não tem autoproclamados missionários, autoproclamados profetas... Não, 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 isto é extremamente importante, este ponto. Porque há muitas pessoas hoje em dia que pensam que podem fazer um trabalho missionário, uma ação evangelística, uma ação missionária à parte da Igreja. Não tem que dar contas à Igreja, não tem que dar responsabilidades à Igreja. Bom, eu não tenho problemas em aceitar que essas pessoas até possam fazer alguma coisa. Mas qualquer trabalho que não tenha o apoio por detrás, o apoio de toda uma Igreja. Isto para mim é absolutamente essencial, porque, volto a dizer, sem pôr minimamente em causa as boas intenções de alguém ao querer fazer um trabalho por ele mesmo, esse trabalho nunca pode ter os mesmos frutos que teria se por detrás dos esforços missionários dessa Igreja tivesse o apoio de uma Igreja. E muitas vezes, porquê que não existe esse apoio? Porque há pessoas que às vezes partem para uma ação missionária, mas partem para uma ação missionária é porque estão em conflito com a Igreja. Há ali qualquer coisa, ou com a Igreja, ou com alguns membros da Igreja, ou com a liderança da Igreja. Pois bem, Deus quer que esses missionários partam, mas não partam com essa, eu diria, se me permitirem usar esta expressão, com essa pedrinha no sapato. Porque eles vão encontrar uma resistência tão grande pela frente, e foi o que Bernabé e Paulo encontraram, que se eles não tivessem essa certeza de que Deus estava com eles e de que a Igreja estava com eles, certamente que eles tinham desanimado. É muito fácil nós dizermos que o que importa é eu ter o apoio de Deus. Mas todos nós somos seres humanos e em qualquer momento da nossa vida nós precisamos sentir também a força humana, o apoio humano. Reparem, não é por acaso que Jesus se refugiava num lar onde ele gostava muito de se refugiar, que era o lar das irmãs Marta e Maria e de Lázaro. E porquê que ele disse aos discípulos fiquei aqui vigiando ele? Ora, exatamente. Mesmo Jesus, que era Deus em carne, ele sentiu a necessidade do apoio humano. Ele estava lá a lutar com as forças espirituais do mal no jardim do Gethsemane, mas ele sentiu a necessidade, claro, não a teve, porque os discípulos adormeceram e não fizeram o que ele pediu. Mas o pedido que Jesus faz aos discípulos mostra que ele sentiu a necessidade deste apoio, deste carinho humano. Portanto, nós como seres humanos precisamos de sentir esse apoio. E portanto, nós temos que estar bem com a Igreja. Não podemos estar em oposição à Igreja ou contra a Igreja. E quando há esse argumento de que importa é ter o apoio de Deus, nós podemos aceitar isso facilmente. Por isso é que Deus suscitou a Igreja. Exato. Deus suscitou a Igreja para ser exatamente esse apoio. E nós temos um... Já temos um exemplo histórico dentro do cristianismo, posto a segunda licença, apenas só para fortalecer este ponto. Na América do Norte, nos Estados Unidos, é muito fácil haver aquele fenómeno das mega-igrejas. Sim. E muitas vezes isso acontece. Está-se entrado à volta de uma pessoa. Estabeleceu aquela... Que não são denominacionais, mas estabeleceu aquele... Não quero dizer culto, porque tem uma conotação negativa à palavra, mas estabeleceu aquela congregação, vamos dizer assim. E o que é que acontece? A pessoa fica velha, a pessoa adoece, a pessoa morre, às vezes até passa para os filhos, mas depois começa a desmembrar-se, aos poucos. Porquê? Porque estava sustentada numa pessoa e não num corpo. É, exatamente. Nós temos exatamente esse perigo e nós podemos ver, e isto é facto histórico, está ao alcance de quem quiser, normalmente quem tem esse tipo de comportamento de atuar sozinho e isolado, coisa que é mau a ti, diz que isso não deve acontecer, mas pronto. Quem tem esse tipo de comportamento, rapidamente nós nos apercebemos, como diz o povo, que não vai a lado nenhum. Que tem um pouco de resultado aqui, ali, e depois eu faço outra pergunta, pastor. Se porventura isso produz algum bom fruto e trazemos pessoas para a verdade, vamos entregar a quem essas pessoas? Vamos cuidar delas para o resto da vida? Tem que haver uma igreja, tem que haver um corpo, para as pessoas se juntarem, para fazer parte e para se tornarem por si próprias, elas missionárias também. Eu costumo dizer, se não fosse da vontade de Deus que houvesse a igreja, então, pura e simplesmente, ele não a teria fundado, porque o fundador da igreja é o próprio Jesus Cristo. Ora, pelo facto de Cristo ter fundado a igreja, isso mostra claramente que nos planos do Senhor a igreja é absolutamente imprescindível. Ou seja, eu não posso viver sem a igreja. Agora, todos devemos ter a consciência, nós que fazemos parte da igreja, que a nossa dependência primária é do Senhor. Isso é absolutamente indiscutível. Agora, depois de termos essa dependência primária do Senhor, também devemos ter uma dependência da igreja, porque a dependência da igreja, ou seja, a dependência, talvez a palavra aqui dependência não seja a mais correta, mas, talvez a palavra interdependência esteja mais adequada. Porquê? Porque nessa interdependência com outros membros da igreja, eu aprendo lições de não menos importância, que são igualmente importantes para quê? Para o desenvolvimento do meu caráter. É o facto que nós estamos aqui a estudar um assunto que está a ser partilhado por milhões de pessoas à volta do mundo. Ora, aqui está o senso de igreja que nós todos devemos ter em conjunto uns com os outros nessa interdependência e partilha uns com os outros. Olha, eu aproveito para comentar isto que acabaste de dizer para dizer o seguinte, eu pessoalmente, se há coisas na igreja que eu estimo muito e aprecio, é precisamente as lições da Escola Sabatina. Porque quando eu estou a estudar este assunto, primeiro, eu estou a compreender ainda mais a palavra de Deus, mas em segundo lugar, dá muito prazer, eu falo por mim, não sei se isto acontece com outras pessoas, mas dá muito prazer eu sentir que ao estudar este assunto, saber que existem muitos milhões de pessoas à volta do mundo inteiro que estão a estudar o mesmo assunto. e portanto, nós, através destas lições, estamos a crescer em conjunto. Isto é algo absolutamente fantástico, fenomenal. E mais uma vez, estamos a falar de um método, de uma ferramenta que ao contrário do que às vezes dizemos, não surgiu da mente de Tiago White. A irmã White é que lhe disse a ele que ela foi instruída, que ele deveria começar a escrever umas lições que depois rapidamente se espalhariam e daí veio o que nós temos hoje como as lições da Escola Sabatina. Mais uma vez, a providência divina a dirigir o corpo de crentes que é a Igreja. Isso é absolutamente fantástico. E nós, como Igreja Mundial, nós temos este fantástico instrumento que nos conecta, no fundo, nos conecta, portanto, e é por essa razão que não importa o local do mundo onde nós vamos, apesar das diferenças culturais que existem, claro, mas quando nós vamos a falar da fé, dos princípios morais, pois bem, nós estamos irmandados por algo que nos une, que é muito mais forte do que aquilo que nos pode culturalmente separar. Eu já vivi em vários países e realmente não importa o país onde eu esteja, quando eu estou na Igreja com irmãos da Igreja, eu sinto-me em família. Aliás, tenho muito mais ligações com a minha família espiritual do que com a minha família carnal, não é? Embora estimo muitos dos meus membros de família carnais, mas com alguns deles, que não partilham a mesma fé, as mesmas crenças que eu tenho, pois bem, tenho uma amizade, mas que é uma amizade relativamente superficial, coisa que é muito diferente com a minha família espiritual. Quer dizer, eu tenho muito mais afinidade, por exemplo, com um adventista do Brasil, de Angola, de Moçambique, que eu tenho com uma pessoa da minha própria família carnal. alguns vizinhos que moram ao nosso lado. Exatamente, exatamente. Pastor, dou graças a Deus pelo ano de 1874, quando a Igreja decidiu enviar John Andrews para a Europa, porque vejo aqui um paralelo muito importante com este assunto que nós estamos aqui a falar. E já agora, Filipe, existe um outro missionário, também considerado missionário adventista, Tchaikovsky, que era de origem polaca, que veio para a Europa para começar a fazer um trabalho de evangelização, só que ele não veio com o apoio da Igreja, ele veio por ele próprio. E quem é que hoje fala de Tchaikovsky? Quase ninguém fala dele, mas todos falam de John Andrews. Porquê? Porque John Andrews veio, eu não estou a dizer que o outro não tenha feito um trabalho importante, mas ele estava sozinho, ele não estava, não tinha... Sustentado, sustentado, exatamente, ao passo que John Andrews tinha o apoio institucional da Igreja, isso faz toda a diferença. Volto a dizer, quando nós estamos a fazer o trabalho missionário, há sempre um momento em que nós sentimos aquela necessidade do calor humano, do apoio humano, e se na nossa mente nós tivermos aquela certeza, eu tenho todo um povo, eu tenho toda uma Igreja por trás de mim a apoiar-me, isso é absolutamente fantástico. Por alguma razão ela no Aita diz que na hora do Senhor não é essa coisa de cada um trabalhar pela si? Não, 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 não pode ser. Pastor, finalmente Paulo chega à ilha de Chipre e aí começa a visitar algumas, começa a visitar algumas cidades. e logo aí um dos primeiros encontros que ele tem é um encontro complicado com alguém que era um livro de Atos que era um falso profeta, que era um mágico e curiosamente era judeu, também, curiosamente era judeu, e Paulo aproveitando aqui um ditado popular e ele não tem papas na língua para se dirigir a esse indivíduo. Nós vemos aqui no capítulo 13 e no versículo 10 de Atos que Paulo diz ao filho do diabo cheio de todo o engano e de toda a malícia inimigo de toda a justiça não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Mas se fosse hoje eu não sei, mas diriam que Paulo era um insensível, era um bruto, era um arrogante, era um proputente que não tinha amor pelas almas. O que eu concluo aqui, pastor, é que quando o inimigo é duro e é difícil tem que ser enfrentado de uma maneira dura e difícil também. Tocaste no ponto certo porque muitas vezes o mal tem que ser enfrentado com grande firmeza. Aquilo que é errado, aquilo que é injusto tem que ser enfrentado com firmeza. Aliás, nós vemos isso no próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve nesta terra e quando ele viu o templo estar a ser usado da forma como era usado, o Senhor ele indignou-se de uma santa e ousada indignação e, portanto, ele fez o que fez, expulsou os vendilhões do templo, etc. Portanto, o mal deve ser enfrentado com determinação, com coragem. E aqui é exatamente isso que Paulo faz. Portanto, Paulo enfrenta. Agora, reparem, estamos a falar aqui do indivíduo que está a fazer oposição clara e direta à mensagem que Paulo estava a transmitir. Porque o versículo 8 diz assim, Bom, isto aqui resume tudo aquilo que sempre se passa. Ou seja, quando a palavra de Deus está a ser recebida sinceramente por pessoas que estão abertas à sua influência e ao seu poder, Satanás vai sempre suscitar pessoas malignas que ele pode facilmente comandar para se oporem a isso. e foi exatamente aquilo que aconteceu. Portanto, o que é que nós vemos aqui nesta cidade de Salamina? Versículo 5. Chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Lá está. Foi por onde eles começaram, pelos judeus, por aqueles que eles sabiam ter mais luz. Tinham também João como auxiliar. Depois, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, conforme já mostramos há bocadinho no mapa, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Barre Jesus. Mas depois, o versículo 7 diz, o qual estava com o pró-cónsul Sérgio Paulo, que era este pró-cónsul, era o governador... A autoridade romana. Era a autoridade romana naquela região. Ok? E diz que, portanto, este Sérgio Paulo, que era homem inteligente, e este, tendo chamado Bernabé e Sal, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, logo a seguir, vem o versículo 8, diz, mas opunha-se-lhes a limas. Ou seja, cada vez que nós temos uma alma sincera, ou almas sinceras, que estão na vontade de aceitar a palavra de Deus, isso é matemático, isso não dá como escapar a isso. Deus, Satanás, irá sempre suscitar indivíduos que ele pode comandar para fazerem oposição. Mas eu já vi isto, vezes sem conta. Sem conta. Agora, se calhar o que vemos menos vezes e deveríamos ver mais, são os servos de Deus a reagirem positivamente. Porque às vezes nos podemos amedrontar, até acobardar, mas não foi isso que Paulo fez. Paulo, como dizia a irmã White acerca de João Batista, ou sim, de João, ele ia e enfrentava a emergência destemidamente quando ela aparecia. Portanto, aqui a alternativa era muito simples. Ou desmascarava o E. Limas, aliás, que depois até há um juízo sobre ele, logo a seguir, não é? Sim. Ou desmascarava ou desistia de pregar o Evangelho para o cônso. Ora, desistir de pregar o Evangelho não passava pela cabeça de Paulo. E isso seria fazer a vontade a Satanás e não a Deus. Claro. Então, se ele era missionário ia deixar de ser missionário porque vem a oposição? Agora, repara uma coisa, ó Filipe, há aqui algo que nós temos que compreender neste dilema. Normalmente, aqueles que fazem oposição à verdade, reparem, a oposição basicamente é à verdade. Só que, quem é que apanha por tabela? Os portadores dessa mesma verdade. É óbvio, não é? E eu digo que a oposição é em primeira à verdade, porque até pode parecer que a oposição é contra nós, contra nós portadores dessa verdade. Mas a oposição basicamente é contra a verdade. Porque, porque é que eu digo que não é contra nós em primeiro lugar? Porque se nós estivermos caladinhos e não anunciamos a verdade, então já não há essa oposição. Claro. Portanto, a oposição é contra a verdade. Então, quando a verdade é apresentada, claro, os portadores da verdade apanham por tabela, não é? E são alvo, portanto, dos ataques de Satanás na pessoa dessas pessoas que ele pode controlar. Está aqui o grande conflito, claramente... Na prática. Na prática, exatamente. Agora, uma das acusações que os opositores à verdade e aos mensageiros da verdade fazem é que aqueles que proclamam a verdade são teimosos. São teimosos, obstinados, fizermos uma lavagem ao cérebro, só dizem aquilo, mas se nós agora invertêssemos aquilo que estamos a dizer, então estávamos a ser infiéis à nossa missão. E a dar razão a essa crítica. Exatamente. Portanto, nós temos que saber em primeiro lugar muito bem o que é a verdade para que ao apresentar a verdade e ao suscitar naturalmente a apresentação da verdade a oposição, nós não possamos ceder perante a oposição. Ou seja, a oposição vai vir inevitavelmente, não há volta a dar. Agora, nós temos é que nos saber manter firmes e não só não ceder perante a oposição como atacar a oposição. Ou seja, mostrar que a oposição afinal é que está errada, é que está cheia de incoerências. Nós não temos as incoerências porque nós estamos de acordo com a verdade. Amigos, se vocês já passaram por essa experiência ou estão a passar, não pensem que isto está a acontecer convosco é algo de extraordinário. Não é. Isto é absolutamente normal, isto passa-se com todos em todas as partes do mundo, que às vezes eu na brincadeira gosto de dizer, mas o diabo que trabalha aqui em Portugal é o mesmo diabo que trabalha no Brasil, ou em Angola, ou na Indonésia, ou nos Estados Unidos. São os mesmos espíritos de demónios que estão por todo o mundo sob o comando de Satanás e portanto a oposição é sempre a mesma. Todos aqueles que piamente quiserem viver em Cristo sofrerão perseguições. Diz Paulo. São Timóteo 3.12. São Timóteo 3.12. Até este mesmo Paulo que estamos aqui a falar. Exatamente. Eu dou graças a Deus porque Paulo seguiu em frente, eu dou graças a Deus porque os valdenses seguiram em frente, dou graças a Deus porque Lutero seguiu em frente e todos os outros reformadores protestantes. E todos os reformadores protestantes. E portanto não podemos ceder. Não podemos ceder. Agora, o facto de não ceder pode suscitar na oposição a tal ideia que nós somos teimosos. bom, de certo modo há uma boa teimosia e a boa teimosia é nós nos mantermos firmes no caminho do Senhor e continuar a ser defensores e testemunhas da sua verdade. Bom, um assunto que discutiremos mais à frente nas lições, pastor e apenas agora para fundamentar isso estou como disse podeis nos prender podeis fazer o que quiseres mas não deixaremos de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nem mais, nem mais. Agora, ao fazermos esse trabalho também devemos ter alguma sensibilidade. isso é muito importante isso é algo que só o Espírito de Deus é que pode trabalhar em nós para nós sabermos lidar com os opositores sabermos lidar com os inimigos. Não é fácil nunca foi não é nem nunca será mas Deus pelo seu Espírito pode nos dar em primeiro lugar o discernimento a sabedoria e também o tato para nós sabermos lidar com os inimigos porque eles acabam vão chegar o momento em que eles acabam por ter ódio a nós e se nós tivermos sabedoria para saber lidar e temos que olhar para esses opositores para esses nossos inimigos não vendo tanto a pessoa em si mas as forças sobrenaturais do mal que estão por detrás a comandar essa pessoa essa é a visão que nós temos resistir à tentação dizer senhor queres que me mandes a fogo do céu para destruí-los exatamente o próprio senhor Jesus e creio que já fizemos aqui menção no trimestre anterior quando ele estava pregado já na cruz ele disse pai perdoe-lhes porque não sabe o que fazem ou seja aqueles que o estavam a maltratar aqueles que o tinham crucificado eram instrumentos e Jesus claro na sua visão ele percebia perfeitamente toda a realidade ou seja Jesus não via apenas a realidade visível que nós vemos com os nossos olhos visíveis ele via a realidade invisível que estava por detrás temos outro caso bíblico que é o caso de Eliseu e do seu servo Geazi em que quando os sírios vieram cercar a cidade e quando o servo Geazi chegou cá fora e viu aquele exército portanto a rodear a cidade onde estavam era uma pequena cidade ele apenas estava a ver a realidade que nós podemos contemplar com os nossos olhos humanos a realidade natural mas quando o senhor o seu senhor que era o profeta Eliseu chegou cá fora ele disse ó senhora abra os olhos aqui do meu servo porquê porque Eliseu na sua mente ele já estava a ver a realidade completa não apenas a realidade natural que nós conseguimos ver com os nossos olhos mas a realidade sobrenatural ele sabia que os anjos do senhor estavam lá e estavam mesmo essa realidade sobrenatural nunca a podemos perder de vista portanto nestes nossos esforços evangelísticos quando nós vermos a oposição nunca nos esqueçamos que por detrás dos opositores estão as forças sobrenaturais do mal para acrescentar a isso e nesse sentido depois quando este primeiro grupo de missionários chega já aquilo que é atualmente a Turquia o país da Turquia sim nós temos aqui João Marcos que regressa a Jerusalém porquê? porque João Marcos aliás o autor da lição diz que a Bíblia não explica mas ela não é ela diz que João Marcos intimidou-se perdeu o ânimo recusou-se a prosseguir e regressou a Jerusalém devido ao medo e ao desencorajamento causados pelas dificuldades que os aguardavam ou seja ele já tinha visto aquela perseguição e dificuldade que tinham sofrido e pensou bom se a gente continua ainda temos que ir a mais sítios então isto ainda vai piorar se calhar pastor é importante aqui destacar isto quando houve o episódio com o Procónsul e o Ilimas nós vemos que houve aqui um problema que veio externamente e agora estamos a ver aqui um problema que vem internamente ou seja alguém do grupo alguém da igreja alguém do grupo de missionários sente-se receoso sente-se amedrontado com as circunstâncias que estão a defrontar e decide voltar para trás nós sabemos mais tarde que João Marcos depois voltou novamente ao campo missionário aliás até isso depois causou ali um atrito divisão entre Paulo e Barnabé que sabemos que resultou para bem até porque assim em vez de ir para um sítio o evangelho foi para dois mas aqui se calhar convém dar uma palavra de ânimo e de incentivo àqueles que enfrentam dificuldades porque enfrentamos com toda a certeza e às vezes podemos pensar em desistir em desanimar porque chegamos a um sítio e não somos bem acolhidos e porque não somos recebidos somos recebidos com palavras rudas Paulo seguiu em frente e teve sucesso se João Marcos tivesse seguido com ele também teria sucesso olha eu vou-me arriscar aqui a dizer uma coisa que talvez possa chocar alguns mas essa é uma das razões porque eu me identifico muito com Paulo porque já agora reparem nós temos aqui portanto em Atos no capítulo 13 e também no versículo 13 o seguinte e navegando de Pafos ou seja da tal capital da ilha de Chipre Paulo e os seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilia João porém apartando-se deles voltou para Jerusalém mais tarde no capítulo 15 nós temos no início da segunda viagem missionária de Paulo já agora que falaremos daqui a duas lições exatamente portanto em Atos no capítulo 15 e no versículo 36 diz assim alguns dias depois disse Paulo a Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciámos a palavra do Senhor para ver como passam e Barnabé queria levar também a João chamado Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilia não os acompanhando no trabalho houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se o que é que provocou esta desavença é que Paulo achava que não deveria levar consigo a João Marcos ao passo que Barnabé queria levar João Marcos consigo que até era familiar era parente há versões que falam que era sobrinho outras falam que era primo bom seria parente ora bem o que é que eu há bocadinho disse que pode parecer talvez um bocadinho enfim melinderoso eu identifico muito com Paulo e eu aqui eu tomo claramente o partido de Paulo ou seja se me tivesse acontecido isto eu tomaria a mesma atitude que Paulo tomou eu não queria mais o João Marcos comigo e vou-vos dizer uma coisa eu ainda hoje isto é um sentimento que eu tenho que muitas vezes pedir a Deus que me ajude a dominar porque eu tenho muito pouca entre aspas bom Deus me tem dado essa capacidade essa paciência mas quando eu vejo às vezes pessoas desanimarem com a tal oposição que naturalmente eu volto a enfatizar naturalmente surge quando nós apresentamos a palavra a Deus volto a dizer nós temos de ter consciência que estamos num grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal ora se nós estamos a fazer o trabalho em favor das forças do bem naturalmente as forças do mal indignam-se e aqui é que está o meu ponto eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que facilmente desanimam ou seja pessoas que no fundo se identificam com João Marcos desanimam e querem voltar atrás e querem deixar tudo e querem deixar a igreja eu tenho muito pouca paciência para essas pessoas muito pouca eu confesso já tenho 20 anos de ministério isso não quer dizer que eu repare que eu tenha legitimidade para tratar mal essas pessoas mas volto a dizer eu às vezes até me pergunto se essas pessoas estão verdadeiramente convertidas porque reparem é algo natural que qualquer pessoa que se alinha no trabalho para Deus no trabalho missionário vai ter oposição e portanto isto tem que entrar na cabeça das pessoas e agora reparem agora aqui vamos ver quem é que tem coragem de avançar em frente reparem se eu não tivesse coragem se eu não tivesse demonstrado essa coragem claro que o Senhor é que nos dá eu hoje não estava aqui onde estou quer dizer quantas oposições eu já já senti já tive já sofri na pele ao longo destes anos todos duas notas pastor em primeiro lugar talvez seja caso de séria preocupação quando não há oposição exatamente séria preocupação Jesus disse ai de vós quando todos vos louvarem porque assim agiram os vossos pais com os falsos profetas se não há perseguição isso é 99,9% certeza que Satanás está satisfeito e não precisa incomodar exatamente agora eu gostaria de ler Lucas capítulo 9 versículo 62 exatamente onde diz ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus isto não é a minha opinião nem a opinião do pastor isto é o que diz a Sagrada Escritura e eu penso muito nisto porque quando nós lançamos mão de uma obra de um trabalho de uma missão que Deus dá e olhamos para trás isto pode implicar a perdição interna é isso que está a dizer aqui o texto nós sabemos que no caso de João Marcos ele arrependeu-se ele retificou o seu comportamento ainda bem que a porta da graça não estava fechada para ele mas eu não posso garantir que isso acontece com toda a gente que Deus vai estar eternamente à espera mas repara que aliás até posso citar os textos em que Paulo posteriormente até fala bem de João Marcos eu posso citar eu tenho aqui apontados esses textos em 2 Timóteo 4.11 e aqui em 2 Timóteo 4.11 repara o que é que Paulo diz em relação a este mesmo João Marcos 2 Timóteo 4.11 diz assim somente Lucas está comigo toma contigo Marcos que é portanto o sobrenome de João e traz-o pois me é útil para o ministério pois me é útil para o ministério mas houve um tempo em que Paulo não considerou que não era útil para o ministério este Marcos e por isso é que não quis que Bernabé trouxesse João Marcos para o início da segunda viagem missionária agora porquê que Paulo mudou de opinião Paulo mudou de opinião isto é um facto mais dois textos um aparece na epístola a Filemon Filemon no versículo 24 diz assim Marcos Aristarco Demas e Lucas meus cooperadores então aqui Paulo inclui a Marcos como sendo seu cooperadores quer dizer o quê? quer dizer que Marcos estava a trabalhar em cooperação com Paulo e depois temos outro texto em Colossenses no capítulo 4 e no versículo 10 Colossenses 4.10 onde Paulo diz o seguinte em relação a João Marcos Saúdo-vos Aristarco prisioneiro comigo e Marcos primo de Bernabé sobre quem recebeste instruções se ele for ter convosco ele quem? ele Marcos acolhei-o então Paulo está a falar positivamente de João Marcos mas anteriormente ele até se zangou com o seu colega de ministério com Bernabé porque Bernabé queria levar a João Marcos e Paulo achou não, não, não João Marcos não teve ânimo não teve coragem não presta até podia ter sido para proteger a própria missão, pastor porque podia ter pensado então ele falhou antes que garantias temos agora que não vai falhar novamente e nos prejudicar portanto tem que haver uma manifestação de que houve uma mudança nele e que ele agora está pronto para ir e eu acredito repare o que é que eu estou aqui o que é que eu quis enfatizar com este texto que eu acabei de ler que a atitude de Paulo para com João Marcos mudou mas atenção não podemos deixar de dizer o óbvio o óbvio é que a atitude de Paulo mudou para João Marcos porque certamente a atitude de João Marcos tinha mudado também certeza e aí e aí tenho que dizer repara uma coisa Filipe se eu volto a dizer eu tenho pouca amizade pouca pouca química para usar um termo que hoje está muito na voga eu tenho pouca química com essas pessoas que desanimam à primeira dificuldade eu prefiro ir sozinho do que ir com uma pessoa dessas uma pessoa dessas para mim é um tropeço é um ou tem coragem para avançarmos e para usar uma expressão muito ribatejana para pegar o touro pelos cornos ou então eu prefiro ir sozinho agora se essa pessoa entretanto mudou e dá amostras de ter mudado bom então aí já seria eu o problema se eu não quisesse aceitar essa pessoa para trabalhar comigo e portanto foi aquilo que aconteceu com Paulo portanto Paulo agora considera João Marcos um grande cooperador e até o recomenda a alguns irmãos da igreja mas certamente porque ele viu em João Marcos uma mudança também nós temos o caso de Jerónimo por exemplo um dos reformadores que fracajou num determinado momento exatamente e que mais tarde tal e qual João Marcos retificou o seu comportamento e voltou ao caminho certo nem mais nem mais nem mais pastor aqui mas não deixa de ser uma atitude perigosa claro e aquele texto que tu citaste de Lucas 962 mostra isso mesmo pôr a mão no arado e depois lá nem diz largar a mão no arado diz olhar para trás olhar para trás ou seja o que é que quer dizer olhar para trás quer dizer que eu de certo modo eu tenho pena de ter deixado o que ficou para trás faz-me lembrar imediatamente a mulher de Ló que olhou para trás e olhou para trás porquê? porque ela tinha saído de Sodoma mas certamente Sodoma não tinha saído do coração dela claro aliás a irmã White ela tem um texto que eu não consigo citar agora de memória mas a ideia é esta que quando temos este tipo de comportamento de infidelidade mais valia nunca termos pertencido à igreja em primeiro lugar do que ter pertencido aliás o apóstolo Pedro diz isso por palavras semelhantes em 2 Pedro no capítulo 2 e nos versículos 20 a 22 ele diz assim 2 Pedro 2 versículos 20 a 22 e assim portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos tornou-se o seu último estado pior que o primeiro depois no versículo 20 ele diz assim pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado com eles aconteceu o que diz certo o adagio verdadeiro o cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal portanto voltar para trás é algo que não pode nunca fazer parte da agenda de um cristão claro nunca é sempre para a frente o que não sabendo sabendo que aliás eu recorro aqui à primeira visão e grande visão que foi essa que o Senhor deu a irmã White logo em dezembro de 1844 o caminho pastor era a subir e não era plano era cada quanto mais subia mais estreito ficava e mais difícil ficava exatamente portanto se o crente hoje em dia está à espera de ser crente ser missionário e as coisas ficam mais fáceis amigo desencante-se quanto mais missionário for mais difícil o caminho vai ficar mais oposição vai aparecer portanto não desista é assim que funciona é assim o processo normal e outra coisa aproveito para fazer aqui um desafio a todos aqueles que têm esta tendência para desanimar facilmente e por isso querem apoiar-se nos outros reparem uma coisa é nós termos o tal apoio da igreja como nós falámos há bocadinho na primeira parte outra coisa é eu literalmente querer me apoiar em cima dos outros não o nosso apoio primário prioritário é o apoio no senhor agora quando eu estou apoiado no senhor eu não sou um peso para os outros eu sou um colaborador e o tal apoio da igreja é mais um agora não me vem a palavra correta à mente faz-me lembrar a palavra em inglês endorsement ou seja é como que a igreja subscreve que portanto tem confiança naquele missionário e que o envia a igreja subscreve que tem confiança naquela pessoa e por isso o elege como ancião de igreja ou a igreja tem confiança naquela pessoa e subscreve para que ele possa ser um ministro um pastor na igreja portanto isso não quer dizer que a pessoa tem que estar completamente apoiada na igreja nas pessoas não ela tem que estar apoiada no senhor a igreja o apoio que a igreja dá é o tal endorsement é tal subscrição que dá para aqueles que têm a tendência de se colocar em cima dos outros eu só faço recordar aqui a parábola das dez virgens houve um momento de crise que chegou e quando esse momento de crise chegou qual foi a crise é que parte das virgens não tinham azeite suficiente e as suas lâmpadas estavam-se a apagar e o que é que elas fizeram aí quiseram-se apoiar nas outras foram pedir às outras azeite e o que é que as virgens prudentes disseram que és azeite vai comprar ou tivesses comprado em tempo útil exatamente por outras palavras nós podemos dizer que aqui as virgens prudentes até foram um bocadinho rudes e não cristãs para com as virgens loucas mas é que há coisas que não podem passar para os outros não pode ou seja qual foi a atitude das virgens loucas prudentes desculpa eu vou pôr por palavras minhas isto é um pensamento muito meu não está na bíblia mas é assim que eu visualizo a atitude é como se as virgens prudentes tivessem dito olha não contes comigo porque eu não te posso ajudar não te posso ajudar portanto queres azeite tudo bem mas olha vai onde ele se vende ou seja vai adquirir na fonte isso é algo que tu já deverias ter no teu relacionamento com Deus agora não tens olha o problema é teu portanto amigo se você está na igreja e você depende dos outros você está muito muito mal você tem que depender unicamente de Deus agora quando você depender unicamente de Deus vai se levantar quase toda a gente contra si mas aí é que a sua fé vai ser testada para ver se você continua a apoiar-se em Deus ou se continua a apoiar-se nas pessoas portanto aqui esta história de João Marcos é uma história muito importante estamos no início do trabalho missionário da igreja em conjunto e portanto Paulo disse logo esse não presta vai não quero agora esse a trabalhar comigo pronto felizmente João Marcos foi a tempo de retificar foi a tempo foi a tempo e o meu querido irmão minha querida mãe que me está a ouvir também está a tempo hoje se ouvires a sua voz não me trouxe exatamente o pastor na introdução que o pastor fez o pastor mencionou que nestas viagens missionárias eles começavam a pregar primeiro aos judeus e depois aos outros mas aqui no capítulo 13 e no versículo 42 de Atos claro diz e portanto 1342 de Atos e saídos os judeus da sinagoga os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas portanto eu estou a ver aqui que os próprios gentios é que tinham sede de receber é que tinham vontade de querer de querer saber eu fico a pensar um pouco nisto pastor porque nós podemos estar na igreja do senhor uma vida inteira podemos ser os fiéis depositários da obra e da missão que o senhor tem para nós hoje mas se calhar há gente com muito mais cedo com muito mais vontade que nunca recebeu ou que recebeu pouco que tem muito mais vontade do que eu e do que o pastor para ouvir e para ouvir novamente e para continuar até porque no versículo 43 diz que alguns até seguiam a Paulo e a Bernabé e neste caso eram os judeus e os proséutos religiosos ou seja aqui está a universalidade da pregação que eles faziam por ali fora e eu vejo que havia judeus que os seguiam não é mas o pedido mais forte e mais vincado para que eles voltassem lá vinha até dos judeus então eu pergunto pastor perdão até dos gentios quero eu dizer quantos e quantos gentios é que não existem à nossa volta que estão ansiosos para receber para nos pedir para falar e parece que nós estamos aqui se calhar distraídos com coisas de menos importância é verdade é verdade aliás aqui na lição de domingo o autor faz aqui uma pergunta para a nossa reflexão falando ainda do caso daquele procónsul e do mágico judeu ele diz penso como neste caso foi um judeu que resistiu à verdade enquanto um gentio aceitou como é que isto nos pode ajudar a compreendermos a razão porque por vezes aqueles que pertencem a outras denominações cristãs são mais difíceis de alcançar com a verdade presente do que aqueles que não pertencem a qualquer fé e eu até vou ousar a pôr outra às vezes é mais difícil atingir adventistas do sétimo dia ou partilhar algo da verdade presente com adventistas do sétimo dia do que com pessoas de outras denominações isto que está aqui dito também é verdade e eu lembro por exemplo da experiência que eu vivi no ano 2003 quando eu e a minha esposa estivemos nos Estados Unidos a fazer um curso de evangelismo no Amazing Facts College of Evangelism que agora é chamado tem a mesma sigla mas é Center of Evangelism e quando nós estávamos a fazer trabalho missionário nas ruas nos bairros de porta em porta as pessoas que mais oposição faziam eram pessoas que eram membros de igrejas e igrejas portanto até notei aliás depois eu confirmei lá que aqueles que mais oposição nos Estados Unidos fazem aos adventistas são os batistas do sul que é digamos a denominação protestante mais conservadora dos Estados Unidos pois bem aqueles que mais luz da verdade têm ou pelo menos dizem defender são os que mais fazem oposição ou seja porquê? porque como têm muita verdade pensam que já sabem tudo e podem não saber ou não aceitar portanto nós temos que estar plenamente conscientes nos nossos esforços missionários volto a dizer que esta oposição é algo absolutamente natural e quando o apóstolo Pedro vou usar mais aqui um texto de Pedro quando o apóstolo Pedro por exemplo em 1 Pedro no capítulo 4 e no versículo 12 diz assim amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós não estranheis ou seja não deveríamos considerar isto como algo estranho destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo não é nada de extraordinário que está acontecendo em algo perfeitamente ordinário ou seja de comum pastor confirmando isso e até acrescentando um pouco no final do capítulo 13 em consequência da perseguição e da rejeição que eles sofriam portanto atos 13 de 51 Paulo e a Bernabé são expulsos isso e o que é que eles fazem versículo aliás podemos ler o 50 mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e homens e os principais da cidade lá está o povo a recorrer mão da autoridade já no só isso já nos dava aqui um comentário e levantaram perseguição contra Paulo e a Bernabé e os lançaram fora dos seus termos foram expulsos a minha versão diz mesmo é expulsando-os do seu território agora tendo em conta aquilo que nós comentámos atrás o que é que Paulo e a Bernabé fizeram sacudindo porém contra eles o pó dos seus pés partiram para Icónio ai não queriam ouvir aqui vamos falar para outro lado exatamente e qual é a nossa disposição para ir falar para outro lado versículo 52 e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo exatamente qual era a preocupação de terem expulso em primeiro lugar livramos as nossas mãos do sangue deles exatamente aliás eu me recordo aqui um episódio curioso pastor o pastor como sabe e para quem não sabe alguns tempos atrás eu tinha um projeto de oferecer o grande conflito livremente online e houve um padre muito famoso em Portugal que eu vou evitar dar dizer o nome é um padre polémico em que eu ofereci um desses livros ofereci-lhe um grande conflito Deus deu-me a oportunidade de oferecer o grande conflito a deputados da Assembleia da República e apareceu esse padre também e eu ofereci e eu me envia pelo correio passados alguns dias recebi-me uma mensagem que dizia assim o senhor podia-me ter dito qual era o título do livro porque poupava os portes dos correios porque chegou aqui e foi parar imediatamente ao caixote do lixo esse livro e eu não sei se fiz bem se fiz mal mas foi o que aconteceu a minha resposta foi olha senhor padre tenho uma vantagem eu ter-lhe mandado é que livrei o seu sangue das minhas mãos e na verdade é isso que acontece porque cada um é livre de ouvir e eu não sou obrigado nem tenho o direito de estar constantemente perdão uma expressão a martelar a cabeça da pessoa não quero ouvir não quero ouvir Deus dá essa liberdade há um irmão que me disse que uma vez Deus tudo os bíblicos a uma senhora e ela chegou ao fim e disse-lhe olha o senhor não venha mais porque eu não quero ser salva eu percebi tudo o que o senhor me disse mas eu não quero ser salva ele não foi lá mais o que é que ele fez sacudiu contra eles o pó dos seus pés e partiram para outra cidade e partiram como? com alegria e cheios do Espírito Santo como estavam antes ou seja não perderam a benção de Deus por causa daquilo que tinha acontecido pegaram a benção de Deus e foram trabalhar para o outro lado eu volto a referir aquilo que há bocadinho disse de ter pouca paciência para pessoas que perdem a coragem porque essas pessoas parece que têm coragem ou ânimo em função da resposta ou não dos destinatários da mensagem então nesse caso Noé não tinha coragem nenhuma pastor porque pregam 120 anos e pouca gente conseguiu mas desde quando é que nós podemos fazer depender o nosso ânimo e a nossa alegria da resposta do nosso público até porque Deus manda pregar não manda obter resultados exatamente a minha responsabilidade é pregar e dar testemunho claro a partir daí não tem mais responsabilidade pior ainda já me estou a colocar no lugar de Deus que é fazer o trabalho que não compete a nós fazer exatamente que só o Espírito de Deus é que pode convencer o coração de alguém aliás até vou dizer mais se o Espírito Santo não consegue convencer o coração de alguém como é que eu posso conseguir isso isto é tão básico ou seja Deus tem que nos dar discernimento para perceber nem o próprio Deus reparem Jesus quando esteve nesta terra conseguiu ele convencer a todas as pessoas era Deus na forma humana não conseguiu convencer a todos então se Deus que é Deus através da pessoa de Jesus Cristo em carne humana através do seu Espírito Santo não consegue convencer algumas mentes duras que é pedra mesmo ali pedra da marrija como é que eu vou pretender que vou convencer e o próprio Jesus o que é que fazia? e aí pregava para outros agora quando Paulo aqui diz que neste versículo tu leste que é o de Atos 3º 51 e este sacudindo contra aqueles o pó dos pés partiram para Icónio eles só estavam a fazer algo que até Jesus tinha recomendado eu recordo que em Lucas no capítulo 10 Jesus disse nos versículos 10 a 12 quando porém entrados numa cidade e não vos receberem saí pela rua depois e clamai até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés sacudimos contra vós outros não obstante sabei que está próximo o reino de Deus digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade ou seja, eles fizeram isto deixaram lá a mensagem de juízo não é? mas partiram para outra quando amigo ou irmão ou irmã que nos está a ouvir quando partilhar a verdade de Deus com alguém e essa pessoa não aceitar não se preocupe parta para outra parta para outra pessoa parta para outro vizinho parta para outra pessoa da família parta para outro outro sítio qualquer não pode é perder a alegria e a felicidade que o Espírito Santo quer trazer a nós de sermos testemunhas das boas novas da salvação se alguém não quer ouvir o problema é dessa pessoa não é nosso os outros podem não querer ser crentes mas eu posso querer continuar a ser missionário agora nem mais nem mais agora não vou é permitir que os outros repare se eu deixasse de ser missionário desanimado porque os outros não me ouvem então eu estava a permitir que os outros comandassem o meu comportamento eu estava a ser um joguete nas mãos dessas desde quando é que agora vou permitir que os outros mandem em mim não senhor eu vou continuar a ser aquilo que Deus pede que eu seja uma testemunha sua isso faz o que os outros agora fazem ou deixam de fazer e isso não tem nada a ver com isso faz-me na verdade aquele ditado ou dito muito sábio não é bem ditado que alguém disse certa ocasião porque há pessoas que veem problemas na igreja e desanimam e alguém disse quem sai da igreja por causa dos irmãos nunca entrou na igreja por causa de Cristo exatamente porque se está na igreja por causa de Cristo pode acontecer o que acontecer mas fica na igreja mas continua a ser missionário mas continua a dar o seu testemunho para terminar eu gostaria de enfatizar aqui um ponto que me parece também importante e o que demonstra qualquer coisa espantosa é que Satanás não dorme e está sempre sempre a criar novas dificuldades e é o quê? quando Paulo e Bernabé chegaram a listra quer dizer nada os tinha impedido até aí então Satanás passa para o outro lado quer dizer pela perseguição não consegue vai pelo endeusamento ou seja bom se eu não consigo derrubá-los falando mal deles e tentando prejudicá-los vou falar bem agora vou falar bem bem entre aspas entre aspas e os que estavam bem na perspectiva de Satanás ou seja para ver se os aliciava ali isso faz-me lembrar um texto que nós encontramos em provérbios no capítulo 29 e no versículo 5 diz assim o homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos ou seja foi através da lisonja que agora Satanás queria ver se conseguia fazer deitar por terra estes servos do Senhor e que lisonja pastor nem estava a elogiá-los como homens estava a considerá-los como deuses e aqui é algo interessante mais uma vez Satanás está a tentar projetar nos outros aquilo que é a culpa dele exatamente porque ele queria ser Deus ou como Deus semelhante ao Altíssimo e vai acusar e vai tentar fazer com que os seus servos projetem nos servos de Deus ah vocês são deuses vocês são qual foi a solução a Eva que ele disse a Eva sereis como Deus sereis como Deus e o que é que nós vemos aqui átomos 14, 11 exatamente e as multidões vendo o que Paulo fizera levantaram a sua voz dizendo em língua licaónica fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós bom isto aqui Jesus é que fez isto claro Jesus é que era um deus e desceu até nós exatamente versículo 12 e chamavam Júpiter a Bernabé e Mercúrio a Paulo porque era este o que falava aqui já mostra esta nota que Paulo aqui já tinha a tal preponderância a preponderância diz aqui a minha versão porque era este o principal portador da palavra é e o sacerdote de Júpiter cujo templo estava em frente à cidade trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas queria com a multidão sacrificados ou seja já iam fazer uma cerimónia para lhes prestar culto eles dois ali versículo 14 ouvindo porém isto os apóstolos Bernabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão dizendo senhores por que nos fazeis estas coisas ou seja outra maneira para imediatamente com isso claro e ele diz nós também somos homens como vós sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs que coisas vãs é estas os sacrifícios estavam a fazer aquela idolatria toda vos convertais ao Deus vivo que fez o céu a terra o mar e tudo o que há Deus convertais ao Deus vivo não a nós ao Deus vivo e aqui está toda a diferença Paulo e Bernabé apontavam toda a pregação para Deus toda a pregação para Cristo pastor como é que nós transportamos isto para os dias de hoje às vezes nós terminamos uma pregação qualquer e vem um irmão muito bem intencionado a gostar de ouvir o irmão fez uma pregação excelente aquilo que o coração humano gosta é de se encher de si mesmo a irmã White diz que Cristo nem se deixava abater pelas críticas nem se deixava nem ficava sobranceiro quando falavam bem dele o diabo é muito esperto ataca por todos os lados ou pela perseguição ou pelo elogio o que é que Paulo e Bernabéu e os verdadeiros missionários têm que ser imunos quer ao desânimo que foi o que falámos há bocadinho quer também aos elogios é exatamente ao enaltecimento para o homem que grande pastor prega tão bem é um defensor da verdade eu quando às vezes há pessoas que me dizem isso a minha resposta é invariável ela é sempre a mesma Deus unicamente seja louvado e é graças a Deus é só Deus que deve ser louvado o mérito para mim o louvor para mim zero exatamente aquilo que Paulo e Bernabéu fizeram apontaram imediatamente para Deus este é um ensinamento muito importante pastor porque se nós temos uma missão a missão não é pregar o eu a missão não é pregar a nós próprios a missão nem sequer é pregar os irmãos da igreja nem a própria igreja é pregar a pessoa de Jesus exatamente e esse deve ser sempre o foco de todas as atenções às vezes e se me permite agora um desabafo às vezes nós vamos assistir a um programa vamos assistir a uma campanha porque é o pregador X que lá está só aí já estamos a pecar contra nós mesmos porque vamos porque é o pregador e não vamos porque é aquela mensagem o pregador não importa de nada o que importa é a mensagem que nós vamos ouvir e agora até aliás como crentes modernos que somos até somos mais sofisticados porque antes íamos para ouvir a mensagem agora vamos para ver o pregador e para tirar a selfie com o pregador até que é outra coisa espantosa também portanto não estamos não queremos mostrar ao mundo que ouvimos a mensagem e queremos mostrar ao mundo que estivemos com aquele homem isto é um problema grave olha Filipe eu vou dizer de outra maneira não é o pregador que dá crédito à mensagem é a mensagem que dá crédito ao pregador ou seja muitas pessoas pensam ah porque foi tal pessoa que disse logo aquilo é importante não, não, não essa é a forma errada de julgar não é volta a dizer não é o pregador que dá crédito à mensagem a mensagem é que dá crédito ao pregador ou seja a mensagem da verdade é que valoriza o seu transmissor o seu portador aquele que testemunha dessa verdade ou seja não é a mensagem que está certa porque o pregador disse o pregador é que está certo porque disse aquela mensagem exatamente ou seja há uma verdade e essa verdade é inabalável se o pregador transmite a verdade na sua pureza bom então aí o pregador recebe uma bênção porque ele está a veicular aquilo que não é dele mas é de Deus e aí ele é abençoado porque o Deus da verdade abençoa o portador dessa verdade mas aí todo o mérito é para o Senhor porque reparem não fui eu que inventei o que aqui está eu apenas sou um mero transmissor do que aqui está portanto qual é o mérito que eu tenho? nenhum absolutamente nenhum agora volto a dizer é a verdade é que tem que ser veiculada portanto nós estamos aqui nós somos canais somos e nós queremos que o Senhor nos use mas o mérito não tem que ser para nós o mérito tem que ser para a palavra de Deus porque a palavra de Deus é que vem de Deus e logo o mérito é todo dele não é nosso e as pessoas estão a ouvir que esqueçam estes farrapos que estão aqui a apresentar a mensagem que aquilo que importa é a mensagem da vida acho que é uma boa conclusão para os todos talvez possamos terminar com uma oração Senhor nosso Deus nosso bom Pai nós te queremos agradecer pela oportunidade que nos deste de abrir a Sagrada Escritura e de aprendermos com estas histórias fascinantes dos grandes missionários que tu tiveste lá atrás que elas nos inspirem e nos ensinem a nos comportarmos da mesma maneira hoje em dia para irmos independentemente dos problemas e das circunstâncias que apareçam diante da nossa frente Amém Senhor Abençoa também aqueles que ouviram para que possam aprender para a sua vida e dar o seu contributo na sua casa na sua igreja na sua rua onde quer que estejam isto nós te pedimos e te agradecemos neste momento em nome de Jesus Amém Amém Nós voltamos na próxima semana para mais um Estudo da Escola Sabatina Até mais